Eu queria que a nação brasileira viralizasse esse vídeo para o Brasil inteiro, porque eu não vejo senadores nem deputados federais tocando na ferida como essa ferida tem que ser tocada. Ficam de joelho pelo STF e a gente deve ficar de joelho só para Deus, sabe? O STF não é faraó e nem deuses. Então eu queria fazer uma comparação aqui, que vocês jogassem esse vídeo no grupo de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas vamos tocar na ferida. E vocês, senadores, eu sou um mero deputado estadual e estou aqui tocando a ferida. Que dia que vocês vão tocar na ferida? Vocês que estão os órgãos mais importantes desse país, tocar na ferida do STF? Sempre com democracia. E o que eu vou fazer aqui é só uma comparação para vocês entenderem como é que funciona o sistema. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Curiosidade sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, a mais rica e poderosa democracia do mundo. Tem apenas nove ministros. Cada ministro tem direito a apenas quatro assessores, esses com contratos de dois anos no máximo. Só o presidente da corte, escolhido pela maioria, tem direito a carro com motorista. Os demais dirigem e custeiam seus próprios carros. E tem direito apenas a uma vaga no estacionamento do tribunal. Não há restaurante privativo no prédio, mas sim comunitário. E cada um arca com a sua própria despesa. Recebe um ótimo salário, algo em torno de 23 mil reais, mas sem qualquer outro adicional. Não existe subsídios, tipo auxílio de moradia, alimentação, milhas de viagem, paletó, funeral e por aí vai. Então, esse aqui, gente, é o Supremo lá dos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês os faraós, os reis, os deuses aqui do Brasil. Vamos agora comparar aqui o STF do Brasil, gente. Tem 2.450 funcionários, média de 202 funcionários por ministro. Vocês acreditam que um é para arrumar a toga deles? Vocês têm noção disso? 2.400 funcionários, média de 202 para 11 ministros. Assistência médica e odontológica, valor de 15 milhões de reais. Auxílio de moradia, 1 milhão e meio de reais. Olha esses 11 ministros. Eu estou mostrando para vocês aqui. Lembrar que lá nos Estados Unidos não tem isso? Olha aqui, educação pré-escolar, 2 milhões de reais. 12 milhões com gasto, com alimentação. Lembrando da licitação de Lagosta. Vocês têm noção disso? Você que é o pagador que paga isso para eles. 12 milhões. Lembrando que lá nos Estados Unidos, os ministros não têm isso. Auxílio funerário e natalidade, gente, 204 mil reais. Essa é a nossa Suprema Corte aqui, que são faraós, são deuses. E vocês acham que eu tenho medo de tocar na ferida? Vocês acham que eu tenho medo? Não tem nunca. Então, um mero deputado aqui estadual, bosta de um deputado estadual aqui, questionando. Mas, quer dizer, né, os senadores. Por isso que eu vou fazer uma coisa para vocês. Até o ano que vem, na eleição do ano que vem, eu vou fazer desse Senado aí um verdadeiro Big Brother. Eu vou mostrar para vocês, cada um dos senadores aí. Essa turma tem que trabalhar. Essa turma não tem que trabalhar só em época de campanha, não. Está na hora de vocês questionarem o STF. Ou que eu estou falando aqui é mentira? Se eu tiver mentira... Sempre com a democracia, viu, gente, com todo respeito. Precisa mudar esse país, não precisa? A gente não precisa de uma reforma política? A gente não precisa fazer uma reforma tanto no judiciário, legislativo, executivo? Já dizia, né, aquele que era louco e hoje muita gente respeita ele. Precisou de morrer para ser respeitado. Professor Enéas, para a gente sair da crise, a gente vai ter que mexer na estrutura do poder. Está na hora de mexer nessa estrutura. Se você concorda comigo, viraliza aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Viraliza para o Brasil inteiro. Estamos juntos.